E aí galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolve E nessa gameplay aqui, somos alces gigantes do Papai Noel E nós temos a missão de perpetuar a nossa espécie... Opa, caçador! Caçador! Não! Nossa! Meu Deus do céu! Não! Epa! Minha esposinha! Nossa! Não, 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 não! Caçadores aqui! Meu Deus! Não, não, não! Nossa! Caraca! Minha esposinha, melhorou? Nossa! Cheio de caçadores aqui! Nós temos a missão de perpetuar a nossa espécie para quando o Papai Noel chegar A gente ter força o suficiente para puxar o trenó Esposa, eu acho que é melhor a gente sair daqui Há muitos caçadores nessa região E isso não está sendo bom Estão todos atrás de garantir a ceia de Natal Meu Deus do céu! Ai, flechas incandescentes! Tome aqui! Nossa, uma caçadora! Meu Deus! Não! Nossa! Não! Tome aqui! Nossa, cara! Está muito tenso viver na floresta Esposa, vem esposa! Meu Deus! Não, 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 não! Não! Meu Deus! Não, não, não! Vem cá, seu caçador! Deixe minha esposa em paz! Deixa... Eles estão fazendo uma emboscada para a gente! Olha só, tem mais um aqui! Tome aqui! Tome! Vem esposa, vem esposa! A gente tem que sair dessa região Essa região está muito perigosa Deixa eu ver se há mais caçadores por perto Aparentemente... Está tudo tranquilo Vem, vem! Vamos para cá! Se houver mais caçadores A gente passa por cima deles A gente precisa encontrar um local bem seguro Porque não dá para a gente se reproduzir aqui Se a gente tentar ter algum filhote aqui perto Com certeza os caçadores irão Capturá-los E isso é uma coisa que eu não quero que aconteça Nem nos meus piores Pesadelos Eu acho que a gente está indo para uma região segura, minha esposa Mas a gente tem que se manter aqui na região do gelo Porque... Não, não, não Lobos, lobos, lobos Não, esposa Eles estão vindo? Eles estão vindo! Vem esposa, vem esposa! Lobos, não! Lobos, não! Meu Deus! Não! Minha esposa está ficando para trás Ela não é tão rápida quanto eu Vem seus lobos, vem! Não, não! A gente tem que acabar Nossa! A gente tem que acabar com esses lobos Ela não consegue se defender Não! Ela não tem... Não! Isso! Tome aqui! Não, não! Caraca, velho! Esses lobos são duros demais da queda Não! Tome aqui, seus lobos Tome aqui! Tome aqui! Vocês não são... Páreos para mim, não! Não são! Vem cá! Tome! Tome! Vem! Isso! Me enfrente aqui! Me enfrente aqui! Vem! Deixe minha esposa! Não, 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 cara! Não, não, não! Vocês estão ferindo ela demais! Isso! Isso! Tome! Estão pensando que são o quê? Para eu pegar minha esposinha assim? Nossa! Minha esposa! E agora? Vamos, esposa! Vem! Vamos continuar o nosso trajeto! Basta a gente não ir para a região que está calor! Vem! Isso! Vem comigo! Vem comigo! Eu acho que agora estamos entrando no área mais segura! Já vale! Dá licença, já vale! Não venha com o seu comportamento agressivo para cá, não! Vem, esposa! Vem, esposa! Corre, corre, corre! Não vamos dar corda para esse javali, não! Vem! Vem! Ah, não, 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 não! Que javali mais selvagem! Deixa minha esposa em paz! Sua criatura horrenda! Deixa ela em paz! Deixa! Tome aqui! Você vai sofrer amargamente! Nossa! Derrubamos a árvore! Você vai sofrer amargamente por mexer com a minha bela esposinha! Não! Eu pensei que ele morreu! Meu Deus! Tome aqui, javali! Ah, morreu agora! Opa! Tem construções ali! Então, esposa, vamos passar com muita cautela porque provavelmente encontraremos caçadores! Vem, vem, vem! Nossa! Olha o tanto de caçadores que tem ali! Corre, esposa! Corre, corre, corre! Corre, meu Deus do céu! Corre, esposinha! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! Vamos atravessar aqui! Nossa, cara! Tem caçadores demais ali! Vem, esposa! Ainda bem que a gente conseguiu passar batido! Vem! Vem! Isso! Muito bem! Muito bem! Vamos embora! Vou pôr muito pouco! Se aquela quantidade de caçadores nos avistasse, com certeza a gente não resistiria! Mas, ainda bem que eles não enxergam bem a distância! Ah, não! Lobo, não! Lobo, javali! Não! Tome aqui, lobo! Tome aqui, javali! Não, 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 não! Ê, não! Tome aqui! Tome! Não! Isso! Vem atrás de mim aqui! Deixa minha esposinha lá! Deixa minha esposinha lá! Vem caçar eu! Vem, seu lobo! Isso! O lobo já era! Ah, seu javali! Seu javali, você vai se dar mal! Tome aqui, ó! Tome aqui! Tome! Morre, javali! Você já valeu! Vem, esposa! Vem, esposa! A gente ainda tem que continuar nossa busca! Não podemos parar! Olha só, esposa! Esse aqui, aparentemente, parece ser o local perfeito! Temos uma mistura de biomas, temos alimento verde, que é o que a gente se alimenta, porque os alimentos que estão no gelo dificilmente estão propícios para a gente ingerir. Então, temos aqui um clima bem frio, como a gente gosta, e temos também alimentos verdes para a gente se alimentar e alimentar os nossos filhotes durante o seu desenvolvimento. Então, vamos viver por aqui mesmo! Encontramos o lugar ideal! Tchau! 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 Minha esposinha deu à luz.. É quatro lindos! Bebezinhos! Tem dois aqui se amamentando, tem esse aqui que se parece muito comigo e tem esse outro aqui. Olá! Na verdade, essa aqui é uma menininha. Cadê? Coisa mais bonitinha. Cuidado, não vai pra muito longe não, hein? Se bem que aqui está bem seguro, ainda bem. Tem alguns mamutes aqui também e eu acredito que eles intimidam de certa forma alguns predadores que vivem por aqui. Ainda bem que está tudo tranquilo pra nossa sobrevivência. Vem, volta. Volta pra cá, não vai pra muito longe não. Tô de olho em você, hein? E você, hein, lindão? Tá aí nesse cantinho. É, mamãezinha, eu sei que você está cansadinha do parto, mas você não vai poder dormir por muito tempo não, hein? A gente tem que viver em estado de alerta pra garantir que os nossos filhotes cheguem à fase adulta, porque qualquer vacilo pode ser fatal. Vocês dois são os mais sapequinhos que têm, hein? Não querem saber nem de se alimentar, mas vocês precisam se amamentar, ok? Vão lá com a mamãe, porque vocês precisam crescer o mais rápido possível. Esses dois aqui não param de se amamentar. Esses sim... Opa! Não, 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 não Minha esposinha não Nossa Foi por muito pouco Nossa, deixa eu ver Um, dois, três, quatro filhotinhos Nossa, cara Quase que esses lobos Acabam com a minha família Minha esposinha aqui Adormecida Quase que abatida Pelos lobos Ufa A gente deu muita sorte Ainda bem que Quando eu tenho filhotes Eu fico bem mais forte que o normal Esses lobos Jamais encostarão a mão Jamais encostarão As presas e as patas Dos meus filhotões Não é coisa mais bonitinha Olha isso, cara Nunca que esses lobos maus Vão encostar em vocês Vocês vão crescer E irão chegar A fase adulta Eu irei cuidar Para que isso aconteça Agora eu fiquei com medo Desse tanto de carcaça de lobo Atrair predadores pra cá As águias podem Opa Acordou Nossa, esposinha Você dormiu demais Mas eu entendo Você estava muito cansada Sofrimos um ataque de lobo E foi por muito pouco, esposinha Por muito pouco Não perdemos os nossos filhotões Mas Como eu estava dizendo Esposinha Eu tenho muito medo Dessas carcaças Chamarem a atenção Das águias Principalmente Já que elas podem sentir o cheiro A quilômetros de distância Eu não sei se é uma boa ideia A gente ir embora Esposa Filhotes Vamos embora Com certeza Essa é a melhor opção Porque se a gente se manter aqui Perto desse tanto de carcaça Mais cedo ou mais tarde Predadores virão E isso Irá nos prejudicar Nem que a gente fique ali do outro lado Mas aqui perto Não podemos ficar Venham comigo Agora sim Minha família Estamos bem Instalados aqui E aparentemente Não há nenhum predador por perto Ou seja Estamos no local Que está bem propício A nossa sobrevivência Vamos ficar por aqui mesmo Temos água por Opa Temos água por perto E olha lá Opa Um tiranossauro E seu Filhotinho Nossa Tá vindo Família Ainda bem Que a gente saiu de lá Eles conseguiram Farejar a carcaça Se a gente não tivesse saído de lá Nós poderíamos Ser a carcaça Nesse momento Mas Ainda bem que nós vamos viver Corre minha família Corre 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 Não 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 Eles estão cercando a gente Ah não 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 Vamos pegar eles Vamos pegar eles Não tem outra alternativa não Vem seus lobos Vem Vamos minha família Resistam Resistam Vamos lá Não Não Tome aqui Não Meu Deus Não Não Nossa cara Tome aqui Tome aqui Seus lobos Tome Tome aqui Tome Vocês não vão acabar com a gente Não vão Estão entendendo Não 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 Tome aqui Tome Vamos lá Vamos lá Minha família Vamos lá Um por todos Todos por um Corre 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 Meu Deus do céu Não Não Tome aqui Seu lobo Cadê o lobo Cadê o lobo Cadê o lobo Vem cá Vem Tome aqui Isso Vamos Vamos Não Não Vamos família Mantenha-se em movimento Mantenha-se em movimento Vamos Vamos Tome Vamos A gente tem que acabar com eles Vem 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 Seus lobos Vem Nossa família está em maior número agora Vem cá Vai ser chutado Lobo feio Tome Nossa Minha família Calma aí Não Espera Não Acredito Família Eu não acredito nisso Família Não 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 pode ser Não pode ser Não Não Esposa Não 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 pode ser real Esposinha Cadê você Não Não Cara Não Não Os lobos Acabaram Com a minha Esposinha Não Não Cara Eu perdi Ela Estamos prontos Minha família Opa Meu Deus Nossa Minha esposinha Minha esposinha Família Ela Como ela retornou Ah Eu já sei É porque somos Do Papai Noel Por isso Ela não Pôde morrer Ela fará parte Do Treino Esposinha Nossa Eu fiquei muito triste Achando que você Tinha partido Me dá um abraço Aqui Nossa Agora sim A nossa família Está Completa Vamos Vocês gostaram Dessa gameplay Quer que a série Do ar que continue Se inscreva no canal Um Feliz Natal a todos E um próspero Ano novo Até as próximas E tchau